Olha ele aí, o samba, seu tempero é brasileiro, que maravilha. Uma coisa que eu me amarro, acho que o ato de compor é legal mesmo, o lance da parceria. Eu adoro parceria, quando estou em algum lugar que consigo detectar alguém que... Para as minhas exigências, o cara é legal, eu quero logo formar uma parceria, fazer um samba, eu acho legal. Eu não, eu já gosto de compor com os meus amigos. Gosto, porque, tipo assim, você foi para a minha casa, um dia fizemos três músicos, no outro dia só conversamos com o fiado. É verdade. Eu acho legal essa coisa de amizade. É mesmo que muitos amigos que eu tenho hoje em dia nasceram de uma parceria assim. Encontrei o cara, fizemos uma música e dali, no nosso caso mesmo, começamos a fazer música, a gente não se conhecia e dali nasceu uma amizade. Acho que parceria também prenuncia uma grande amizade. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com umas até, certo tempo fiquei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada, carente, solteira, feliz. Já tive donzela e até meretriz. Mulheres cabeça desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz. Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas eu não encontrei nenhuma saudade. Foi começando bem, mas tudo teve um fim. Você é o sol da minha vida, minha vontade. Você não é mentira, você é verdade. É tudo que um dia eu sonhei pra mim. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, com umas até, certo tempo fiquei. Pra outras apenas, um pouco obedei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada, carente, solteira, feliz. Já tive donzela e até meretriz. Mulheres cabeça desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz. Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas eu não encontrei, fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve um fim. Você é o sol da minha vida, minha vontade. Você não é mentira, você é verdade. É tudo que um dia eu sonhei pra mim. Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas eu não encontrei, fiquei na saudade. Foi começando bem, mas tudo teve um fim. Aí chega aquela mulher verdadeira, aquela maravilhosa. Ai, bata, você é o sol da minha vida, minha vontade. Você não é mentira, você é verdade. É tudo que um dia eu sonhei pra mim. Toninho Gerais! Diogo Moroguera! Sucesso nacional, meu Deus. É o samba na gamboa. E quais os compositores que vocês mais admiram? Ah, passaríamos aqui a tarde, entraríamos na noite, pela madrugada. É que nem falada da pautela, da mangueira, não termina, né? Se for falar isso no meu tempo, não dá, né? Legal. São muitos, tem muitos. Mas tem um especial assim que... Pra mim não é rosa. Não é rosa. A rosa produziu em um tempo curto de vida coisas fantásticas. Pra mim não, a Roda foi o grande compor de todos. No meu caso, assim, no lance de compor, Diogo, tem um cara que eu acredito que seja o melhor do planeta, um cara que sempre me inspirou, sempre vai me inspirar, chama-se Francisco Buarque de Holanda. Eu digo isso pela maneira que ele conseguia fazer músicas falando de assuntos diversos, coisas que eu imaginava até que talvez ele nunca tivesse vivenciado, né? Um cara... Ele observou e... É. Esse daí foi o meu grande ídolo como compositor, o Chico Barra de Holanda. Qual sucesso de vocês atuava agora? Então essa música é minha conseca agora, que é Uma Prova de Amor, que é título do disco. Uma Prova de Amor. É título do disco, faixa de trabalho e tal, e tá rolando legal. A Prova de Amor e o doce você quiser... Tem duas músicas agora na novela, mas tem uma música que a Alcione, que eu fiz com Claudinho Guimarães, que a Alcione gravou e me deu a felicidade de cantar junto com ela. No DVD cantamos ela e o Falcão do Rápido, que é uma música que eu acho muito legal porque mistura um pouco de rap com samba, né? E fala... O Falcão, aquela interpretação legal dele, eu acho que é uma coisa que tá na atualidade que mexe muito comigo. Mas eu tô mais ligado numa música que eu vou gravar com um cara aí, que vai ser uma maravilha, né? É, é mesmo? Ah, moleque! Rapaz dos olhos verdes aí, vai gravar. Ah, moleque! Vai sempre na frente. A música boa é que vem lá na frente mesmo. Com certeza. O melhor tá por vir. É melhor tá por vir. Então, pô, foi um prazer imenso ter vocês dois aqui. Prazer todo meu. Tunis Gerais. Grande Tunis Gerais, meu parceiro preocupado e você. Bem-vindos ao Samba na Gamboa. Prazer imenso ter vocês dois aqui. Tô feliz da vida, o papo foi maravilhoso. 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 Palma da mão Vem comigo, vem Esse é o Samba na Dombô Xena Marcos Olha ele aí O samba Seu tempero é brasileiro Que maravilha, coisa boa Então vem pra cá curtir Não fique à toa Quero ouvir bem forte, é o quê? É o Samba na Dombô Olha ele aí Vem O samba, seu tempero é brasileiro Que coisa boa Então vem pra cá curtir Não fique à toa Mais uma vez É o Samba na Dombô Eu canto assim